Bom dia a todos. Daqui a pouco, às 10 horas, você vai acompanhar a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A pauta tem 39 itens, entre eles o projeto do senador Aluísio Nunes Ferreira, que visa evitar a paralisação de obras públicas. É que hoje, nas licitações, é exigida apenas a licença ambiental prévia, mas depois que o empreendimento é iniciado, muitas vezes, por falta de uma licença de instalação, a licença de instalação é posterior à licitação, os empreendimentos são paralisados. Então, a proposta estabelece que, na licitação, é obrigatória a apresentação dessa licença de instalação. O prazo é de 120 dias e, se não for apresentado esse documento, o Poder Público pode rescindir o contrato e fazer uma nova licitação. Há também, na pauta, a proposta de emenda constitucional do senador Ricardo Ferraço, que estabelece que o advogado-geral da União seja aprovado pelo Senado. Hoje, é uma atribuição exclusiva do presidente da República. O argumento do autor é que o advogado-geral da União representa também o poder legislativo na Justiça. Os senadores podem apreciar também um projeto de autoria do deputado Felipe Bournier, do PROS do Rio de Janeiro, que obriga a instalação de PROCONS nos aeroportos brasileiros. A justificativa do autor é que são frequentes as situações em que as empresas aéreas descumprem o Código Brasileiro de Consumidor.